Hoje, tem a descida das escadas de Santos no esporte espetacular. Uma da tarde, é o primeiro dia de batalhas. The Boys Kids, duas e meia, a história do menino que conseguiu transformar um sonho na mais incrível realidade. A invenção de Hugo Cabrê, na sua temperatura máxima. Cinco horas, Flamengo e Madureira se enfrentam pelo Campeonato Carioca. E sete da noite, a galera do Tá No Ar disputa o Ding Dong no Domingão do Faustão.